semana vai ser puxada oi vocês já estão aí turma tudo bem com vocês sejam todos bem vindos à minha oficina diretamente que são jesus campos são paulo a hoje eu quero que seja de vinho que vai ter hoje mas antes de vir até hoje se inscreveu já deixou que like já comenta aqui embaixo qualquer coisa manda um oi pra mim aí comentou ainda não estava esperando um pouquinho deu beleza hoje nós temos um celta 1.0 2010 cliente reclama de autoconsumo já entrei aqui com o escândalo de olivello apontar as velas aqui olha aí como é que as velas aqui é a tenebrosa né a beleza que vão fazer um botar dela novo vamos botar jogo de cabo novo vamos trocar de acertar o foco disse aqui eu preciso achar uma assistência que não para mandar limpar o sensor da minha câmera vamos trocar aqui diz que pastilha é isso meu iso automático também não está funcionando né beleza tá tá complicado é uma t5i ela tá dando problema agora é só que faltava olha aí vai ser disco pastilha vai ser fluido de freio vamos trocar fluido de freio também corpo tenebroso bicos cabos velas já conferir sincronismo tá ok tudo bacana o que tá acontecendo aqui o cliente que reclama de de autoconsumo aí foi ver corpo daquele jeito não tá programado vela ruim cabo ruim tudo meio estranho e no scanner tá marcando que tá com 70% de álcool no tanque né de etanol e sendo que o carro trabalhando na gasolina então isso aí também faz tão quente fazer vamos limpar corpo ajustar ele limpa bico certinho cabo vela fazer a programação do combustível resetar parâmetro ea gente vai começar a dar uma olhada que eu fiz o teste de sonda em momento nenhum passou de 500 milivolts tá então ela chegaria entre 100 e 500 milivolts em 500 milivolts ela não fica não enriquece nunca né como se tivesse mistura pobre e tempo todo então pode ser isso é o novo problema que nós temos nesse carro aqui tá é muita mistura então chegar as peças a gente conversa mudei a configuração de zoom agora da câmera vai ficar esperar chegar as peças do celta a gente vai conversar sobre ele aqui tá tudo certo aqui nós temos um jetta 2007 o motor 2.55 cilindros e ele tá fazendo o que tá soltando fumaça aí nas primeiras partidas da manhã e depois de bem quente você dá uma acelerada ele solta uma fumacinha fiz o teste de pressão e vazão tudo certinho aqui vedador de válvula tá tem baixa pressão em alguns cilindros algumas coisas tem bobina enrolada com fita isolante tem vazamento de óleo por tudo quanto é lado então a gente vai ver aí o que vai ser sabe vou tirar o cabeçote fora para dar mais uma analisada mas a princípio está autorizado aqui uma retífica de cabeçote e se precisar de mais uma coisa a gente conversa logo na sequência essa aí nós temos aqui aquela forester forte me deu uma dor de cabeça durante a semana aí que olha vou te contar uma coisa a nossa mercedes voltou aqui é o cliente assim pra mim vai tá batendo suspensão cuidar uma volta não tá batendo suspensão ele dá mais uma regulada freio de mão parece que cedeu um pouco daí regulei ali né cabo cedeu que a bolonha que a gente colocou fui dar uma volta com ela para ver o barulho de suspensão que que era o barulho catalisador solto soltou o catalisador acho que aquele briga de mim batendo sim não não é suspensão catalisador procura uma casa escapamento troca o catalisador e são dois tá e aqui nissan marsh vão fazer um diagnóstico que na primeira partida da manhã ele faz um barulho bem estranho bem esquisito então não sei o que que é ainda vou deixar ele esfriar amanhã da manhã já vou ver que esse aqui é o cliente pediu pra trocar paleta fazer algumas coisinhas aqui e escata com a embreagem muito pesada e eu tava desconfiado que poderia ser a embreagem dele ruim que daí na primeira parte da manhã até o rolamento esquentar ela ficar fazendo aqueles barulhinhos né as que faz parece um motorzinho o que é um motorzinho se pode ser um rolamento a desconfia da embreagem pode ser um conjunto primário do câmbio aqui é um nissan marsh mas é um clio disfarçado com roupa de domingo pode ser o conjunto primário do câmbio com rolamento com folga no rolamento que até esquentar faz barulho também lembrei de uma coisa pode ser o sistema do ar quente é ele pode estar com a válvula dele aberta direto e está circulando circula água no painel quem nunca pegou um carro que tem barulho de cachoeira no painel em lembra dos onyx onde você campeão disso é também chegou os discos de freio aqui do celta hiper freios aquele lance lá daquela retífica né é uma retífica diferente olha aí chão de bola né chegou velas chegou as pastilhas pastilhas vão ser trw é só que coisinha bacana aqui é isso aí lá no carro também eu já desmontei bastante coisa já escovei aqui o cubo desse lado olha aí o cubo todo escovardinho ficou bacana isso aí tem que ser quando a gente tira toda a sujeira daqui a hora que sentar o disco novo aquela sujeira que não vai deixar o disco empenado já no lugar isso ajuda bastante aí no assentamento na rodagem tudo agora a gente vai dar uma limpada nesse cavalete aqui vou botar os bicos da máquina limpar o reservatório os cabos já tirei o corpo tá daquele jeito bem sujo mesmo a gente vai limpar esse corpo aí vai focar lá dentro dentro olha só olha só onde para ele fluido de freio da vargas cabo de freio da perfect powers cabo de freio cabo de velas né melas lá tudo certinho aqui é isso aí bom agora vamos começar a montar botar esse aqui lá lavar limpar aqui depois a gente mostra resultado para vocês hein lá turma bico do céu tá aqui tá deu banho aqui na máquina né e fiz umas lambanças aqui vão fazer um spray aqui no spray deixa eu desligar o estrobo aqui eu acho que num spray já dá para a gente ver alguma coisa diferente ali vocês viram não viram e assim difícil de ver a noite né bem complicado vamos lá vou deixar vazar aqui agora pronto vazou vou fazer outro cheque início estrobo e vamos esperar deixa eu posicionar a máquina aqui assistam aí obviously depois notes comments é Bom, nós temos uma leve desequalização ali. Vamos lá, vamos puxar aqui. O que vocês conseguem ver aí? Mínima coisa desequalizada, mas bem mínima coisa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar 5 minutinhos de ultrassom, vou trocar as borrachinhas, vou trocar as peneiras e a gente volta com esses bicos pro carro. Bora lá, turma. Agora vamos fazer um sprayzinho aqui. Olha aí, a gente já pode ver aqui que ficou mais homogêneo o spray agora desses bicos do Celta, tá? Foram 3 banhos de 5 minutos. Agora a gente vai dar uma vedação aqui. Pressurizou a 3 bar aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais pra trás, acho que fica melhor. Vamos ver agora ali. Se vê quando parecia bem equalizado. Aí eu desconfiei da vazão dele. Mesmo que dei uns 5 minutinhos de ultrassom, ele começou a dar mais vazão e ficou desequalizado. Dei o segundo banho de ultrassom, ele começou a dar mais vazão e continuou desequalizado. E agora vamos ver aqui. Ele ficou com uma boa vazão agora. Vamos ver ali. 51, 52, 50, 52. Tá desequalizado? Não. Por quê? O maior, 52. Estão vendo ali? O menor, 50. Quando a regra é do menor pro maior, não pode passar de 5 mililitros. Então ele tá bom. Lembra que antes que ele tava aqui na casa dos 40? Agora o carro vai economizar. Ah, Maico, mas agora tá injetando mais, vai gastar mais. Não, não. Ele vai injetar mais. Vai injetar a quantidade que deve ser correta. A sonda vai trabalhar na faixa correta. E o carro vai ficar econômico. Vamos lá, turma. Celta aqui tá quase pronto já. E uma dica que eu quero dar pra alguns amigos aqui. Quando você for tirar o corpo pra poder fazer a limpeza dele, ó. A gente fez a limpeza do corpo ali. Estão vendo lá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar lá. Olha lá. Beleza? Deixa eu voltar meu foco aqui. E você tirar o bico que eu tirei aqui, ó. Pra fazer a limpeza do bico que fica aqui embaixo, ó. Você tem que tirar essa peça aqui. E o corpo, né? Não parafuse o corpo ainda. Não aperte ele. Porque você vai precisar desse jogo que ele tem aqui, ó. Pra poder fazer o ajuste. Pra poder botar esses parafusos. Não, ó. Você vem, bota ele muito pro lado e aqui fica aqui. Depois não dá mais certo. Você vai ter que soltar de novo. Então deixa ele só apontado. Bota essa peça. Parafusa ela. Parafusa aqui. Deixa mais ou menos centralizado. Depois prende tudo, tá bom? Uma dica bem bobinha aqui. Mas eu tenho certeza que ajuda o pessoal aí pra não ter que estar refazendo o serviço. Já botei cabos e velas novos. Já trocamos ali o fluido de freio. Já tá aqui. Limpinho. Já limpei o reservatório. Já conferi sincronismo. Ó, tá dentro de sincronismo. Montar essas capas aqui. E daqui a cinco minutinhos o carro já tá funcionando. A gente vai ver no scanner alguns parâmetros. E fazer alguns resets. Já a gente vai ver a diferença que vai dar aí no funcionamento. Ainda vou tirar aqui o reservatório de partida frio pra lavar. Tá? Ele me pediu fazer isso. E não estou cobrando. Que é um serviço que é só uma limpezinha. Bom turma. Tudo ligado. Tudo bacana. Até já funcionei o carro por um breve momento. Agora o que eu vou fazer aqui, ó. Vamos ver se consigo focar ali. Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto. A gente vai pegar leituras. Vamos ver aqui onde é que tava aqui. Deixa eu achar aqui um dado muito importante pra gente aqui. Aqui, ó. Porcentagem do etanol. 70% ali. Vocês viram aí? Porcentagem do etanol 70%. Lembrando que esse carro tá trabalhando com gasolina. Então isso aqui já vai fazer ele consumir bastante. Então vamos lá em avançada. Ajuste combustível para gasolina. Desligue a ignição e tecla continuar. Daí a gente vem aqui com o carro, né. Deixa eu pegar ele. Fazer assim. Assim. Ó. Desligar a ignição. E tecla continuar. Esse aqui vai ficar melhor pra gente ver. Difícil fazer com a mão só. Liga a ignição e tecla continuar, ó. Liguei a ignição. Vamos no continuar aqui. Liga ali. Ajuste concluído com sucesso. Ok. É isso aí. Agora a gente vem aqui em outras coisas. Ele só tem ajuste de combustível aqui. É. O Raven não tem o ajuste da borboleta. Mas beleza. A gente sabe que deixando trabalhar ela ajusta sozinha. Mas eu gostaria de fazer aqui. Eu gostaria que o Raven também tivesse o reset de parâmetros que ele não tem, tá. Por isso que a gente disse. Tem que ter mais de um scanner. Hoje eu só tô com o Raven. Vou voltar a comprar um PDL. Agora morreu. Vamos lá de novo. Por que que ele morreu? Agora ele vai ficar assim até se ajustar de novo. Porque eu ajustei o combustível, mas não consegui zerar os parâmetros dele. Então agora eu vou ter que fazer um reset de outra forma. Mas beleza. Dou um jeito aqui. Mas vamos lá pra leituras de novo. Aqui é o nosso parâmetro ali. Pera aí. Vocês viram o quanto caiu a porcentagem de etanol? Agora sim o carro vai ficar econômico. É isso aí galera. Fechou. Celta tá pronto. Olha aí. Tá aí. Pronto pra entrega. Agora vou dar uma lavada nesse carro aqui. Celta tá pronto pra entrega. Essa revisãozinha simples. Coisinha bem bacana. Vocês viram ali que é um jogo de carro, jogo de vela, um bico um pouquinho desequalizado, corpo sujo e um ajuste eletrônico aí do combustível correto. Faz toda a diferença no carro. Vocês viram que a porcentagem de álcool já foi lá embaixo. Isso ajusta o tempo de injeção e faz com que o carro economize o combustível. Tá bom? Agora é só ele andar um pouquinho pra gravar os parâmetros novos. Vai ficar 100%. E o cliente aí com certeza vai ficar satisfeito com o novo consumo do carro dele. Beleza? Gostaram do vídeo? Já sabe aquela receita, né? Comenta aqui embaixo. Inscreve. Compartilha. É nóis. Até o próximo vídeo. E o próximo vídeo será... A desmontagem... Daquele cara lá, ó. Do cabeçote do Jetta. Vai dar trabalho. É. Vai dar trabalho. Se inscreve aí. Tchau. E aí Tchau. Tchau. E aí E aí E aí Tchau.